Tenho considerado que a única causa que nos leva a não sermos vencedores na vida é uma, uma única só, é desistir. É interessante que a Bíblia ensina-nos e convida-nos a refletir sobre o facto que nós somos vencedores, não é se formos perfeitos. Nós não vamos ser vencedores se tivermos muitas qualidades e muitos dons, mas se nós formos fiéis até ao fim. Cada um de nós tem uma corrida a correr e nenhum de nós está em competição uns com os outros. Portanto, eu não tenho que competir com ninguém para saber se eu vou ser vencedor, porque numa corrida há sempre um que ganha e os outros que perdem. Na corrida que Deus me propõe para correr, sou eu é que corro nessa corrida. É a minha corrida. E a única maneira de eu não alcançar a vitória é eu parar pelo caminho. É a única maneira. Se eu for fiel até ao fim da carreira, se eu for fiel até ao fim da corrida, eu tenho a certeza que vou ser vencedor. Lucas capítulo 9, versículo 62, mesmo no final desse capítulo, antes do capítulo 10 que o pastor Paulo estava a citar há bocadinho, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Interessante isto. Mais uma vez, nós não somos aptos para o reino de Deus porque somos muito bons, porque somos perfeitos, porque sabemos fazer muitas coisas. O único requisito que nos é dado para nós sermos aptos para trabalhar no reino de Deus é nós não desistirmos, não lançarmos mão, não olharmos para trás. Continuar. Lembrem-se do povo que saiu do Egito, há uma certa altura eles quiseram desistir. Porquê? Porque há situações na vida, na travessia, na nossa jornada, que nos parecem inconfortáveis, muitas vezes parece-nos até que não vamos conseguir ultrapassar. Situações que parecem não ultrapassáveis. E nós dizemos é melhor ficarmos por aqui. Todos nós já tivemos esta experiência e é realmente a razão pela qual eu queria compartilhar este pensamento hoje de manhã para a nossa reflexão e para que possamos ser encorajados a refletir sobre esta capacidade que Deus nos tem dado de não termos que desistir. Está em nós. Se Deus nos propôs caminhar num caminho, Ele dá-nos a capacidade de irmos até ao final desse caminho. Nós podemos entender que é impossível para nós, mas se foi Deus que nos colocou nesse caminho, é melhor não parar. É melhor não parar, mesmo quando é difícil. Lá em Paris tenho compartilhado um pouco esta palavra e eu percebia que os nossos irmãos congoleses, nós temos alguns, eles dizem, na lingui, na ticanhoso, como eles dizem, às vezes parece-me que é melhor parar por aqui, já não quero continuar, quero renunciar a isso. Muitas vezes nós dizemos, já chega, vamos desistir disto, é complicado demais. Eu não estou a falar de desistir, de fazer o mal, de abandonar o caminho errado. Eu não estou a falar do facto de termos às vezes que mudar a nossa perspectiva, até o nosso caminho, porque estamos aí por caminhos que não são bons e temos que retificar. Mas eu estou a falar do facto de desistirmos e abandonarmos as situações só porque elas se tornaram complicadas, difíceis. E nós preferimos ficar por aí. Todos nós, provavelmente, já tivemos sentimentos para desistir. Desistir do trabalho, desistir do casamento, desistir do lar, desistir dos pais, desistir dos compromissos, desistir da igreja. Quem é que nunca passou por estes sentimentos? Um sentimento, às vezes, de já chega, já dei o que tinha a dar, vou ficar por aqui. E muitas vezes, há quem realmente passa alacte, escute isso mesmo que está no coração de não querer continuar. E quantas vezes nós choramos amargamente o facto de termos parado pelo caminho. Porque, às vezes, é muito mais difícil recomeçarmos. Nomeadamente, até no ministério, quem está à frente de uma igreja, quem está à frente de um ministério. Às vezes, há tempos de fatiga, tempos muito difíceis, onde há o sentimento de querer parar pelo caminho. E dizer, olha, vou dar o lugar ao outro, já chega, vou fazer outra coisa. É bom nós sabermos se é Deus que nos colocou nesse caminho ou não. Porque se Deus nos colocou nesse caminho, então, a única maneira de ser vencedor não é de ter muitas forças. Não é de ser muito inteligente. Mas é simplesmente de não desistir. De permanecer no caminho no qual nós acreditamos que Deus nos colocou. Aí temos a certeza que vamos ser vencedores. Amém? Às vezes, eu ouço pessoas a desistirem de lutar contra a doença, muitas vezes. Deixam-se ir o desemprego, o fatalismo. Olha, o que tiver que vier, vem. Que será, será. Whatever will be, will be. Olha, é assim. Não. Não desistir, permanecer, continuar a acreditar. Contra as circunstâncias, contra aquilo que nos parece estar a voltar-se contra nós. Resistir. A Bíblia diz para nós resistirmos no dia mau, não é no dia bom. Resistir no dia bom não é muito difícil. O que é difícil é resistir no dia mau. E havendo feito tudo, porque às vezes a gente já parece que já fez tudo, por isso não temos vontade de continuar, já demos tudo o que tínhamos a dar. E o que é que a Bíblia diz? Havendo feito tudo, permanecei firmes. Fizeste tudo o que tinhas a fazer, ok? Não sabes mais o que é que há de desfazer. Então faz uma coisa, permanece firme. Não desistas. Guarda o rumo. Não voltes para trás. Não olhes para trás. Permanece firme. Deus trará livramento. Amém? Permanece firme. Não desistas. Não desistas. Há pessoas até que estão tão cansadas, tão cansadas, que até acabam mesmo por querer desistir de viver. Pessoas que já estão cansadas, dizem, viver para quê? Vou abandonar a vida. Vou abandonar, desistir de viver. Nós às vezes poderíamos considerar que quem pensa assim são pessoas falhadas, são pessoas, são fraquitos, são pessoas que não têm a força, aquela força que nos permite avançar. Eu quero dizer que isso é errado. Se você pensa que só os fracos é que às vezes têm vontade de parar pelo caminho, eu queria dizer que você está enganado. E deixe-me dar dois ou três exemplos para realmente nós entendermos que esta é uma realidade que nós somos muitas vezes levados a confrontar. Mas não é isso que nos deve criar medo, porque efetivamente a Bíblia fala ainda para nós hoje, não é só um livro do passado, é um livro que nos fala hoje. E este espírito que realmente nos permite receber das escrituras a palavra de vida, aquilo que se passou com dois ou três homens que eu vou citar aqui, é exatamente aquilo que se pode passar com nós. De tal forma a nós nos identificarmos, efetivamente com a humanidade que é a nossa, mas também nos confrontarmos com a superação de Deus, o sobrenatural de Deus e a vontade de Deus para cada um de nós. Vocês conhecem certamente a vida de Jó e eu não vou ficar muito neste homem porque falamos muitas vezes nele, mas se havia alguém que era um homem íntegro, reto, honesto, era Jó. É aquilo que as escrituras nos dizem e nós podemos ler no capítulo 1, verso 1, diz que havia um homem na terra de Deus cujo nome era Jó e este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós podemos pensar que para um homem destes só deveria haver prosperidade e felicidade. Mas aquilo que vai acontecer à vida de Jó é algo de quase inexplicável, que não tem justificação. Mas acontece, eu não vou falar sobre os pormenores da razão do porquê, mas aquilo que muitas vezes acontece às nossas vidas é que o que nós sentimos é uma certa injustiça. Eu não fiz nada para isto. Vem um sentimento de incompreensão e de injustiça muito grande. E esse sentimento de injustiça pode nos levar a um sentimento de desistir das coisas. Porque é injusto. Se nós estivéssemos a viver o resultado da nossa desobediência, se nós estivéssemos a viver o resultado das nossas más escolhas, nós entenderíamos, olha, é normal, enganei-me agora. Mas muitas vezes nós fazemos aquilo que nós entendemos que agrada a Deus, vivemos no temor de Deus, andamos de forma íntegra, de forma reta, desviamos-nos do mal e acontece-nos alguma coisa que é inexplicável. Isso pode dar espaço para vir sentimento de querer desistir. Vamos dizer, mas para quê afinal? Jó vai dizer alguma coisa que é tremendo e até nos parece estranho ele poder dizer isto. Ele diz, ah, se Deus me desse o que estou pedindo, se Deus respondesse à minha oração, então ele me tiraria à vida. Ele está a pedir a Deus a morte. Eu tenho falado com algumas pessoas crentes, que não têm coragem de dizer isso, mas nas conversas mais íntimas, eles acabam por confessar que já tiveram vontade de morrer. E até já pediram a Deus, Deus leva-me. Que tipo de oração estranha, não é? Mas isto é o sinal de uma certa saturação, de não ver nada à nossa frente, de nós não termos mais visão. Não temos visibilidade daquilo que está diante de nós. A esperança foi-se. Gostaríamos de ficar por aqui. Ele está a dizer, onde estão as minhas forças para resistir? Porque viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Como nós dizemos, é pá, eu não sou daço. Não é? Quer dizer que não posso suportar tudo. Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo e não há ninguém que me socorra. Há momentos assim na vida, em que há este sentimento de desespero, de desânimo, de grande desânimo, que leva as pessoas até a não querer continuar a viver. Nem é somente continuar a confrontar-se a uma situação difícil, é parar de viver. E isto é uma realidade, uma realidade que nós vemos com homens tementes a Deus, com homens retos, com homens íntegros. São sentimentos que vêm à nossa vida de desânimo. E eu dou graças a Deus por estas, como é que eu ia dizer, estes textos que nos vêm ajudar a nós não desanimarmos mais do que aquilo que devemos aceitar em relação ao desânimo. Às vezes vem o desânimo à nossa vida, porque somos humanos, da mesma forma que veio a Jó, mas aqui há alguma coisa a dizer, não deixe que o desânimo governe a tua vida. Não deixe que o desânimo governe a tua vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que às vezes nós somos incapazes de impedir que o desânimo venha à nossa vida. Mas nós somos convidados a não deixar que o desânimo governe a nossa vida. Como nós dizemos muitas vezes, nós não podemos impedir que um pássaro faça um... Como é que eu posso dizer isto em termos polidos? Faça um... Não, não, faça uma coisa... Cocó, diz-se, ok. Que faça um cocó em cima da cabeça. Não sei se já aconteceu com alguns de vocês. Não posso impedir o que é que eu podia fazer para isso. Há coisas muitas vezes que vêm à nossa vida que nós não sabemos como impedir. Porque deveríamos estar sempre a olhar para cima, para baixo. E às vezes de uma forma, pronto, sem esperarmos alguma coisa que vem sobre nós. Bem, eu não posso impedir que isso possa cair sobre a minha cabeça. Mas uma coisa eu posso fazer, é impedir que esse pássaro faça um ninho na minha cabeça. Eu não posso impedir que venham pensamentos às vezes menos bons. Eu não posso impedir que às vezes o desânimo me assalte. Mas eu posso e tenho capacidade para não deixar que o desânimo faça um ninho na minha vida. Controla a minha mente. Entende isto? Então, é exatamente isto que nós estamos a ver na vida de Jó. É, efetivamente, alguma coisa que vem à vida dele, que ele não estava à espera. E ele responde, ele fala a Deus como um homem ou uma mulher desanimado pode falar. E que muitas vezes nós falamos. Oh Deus, mas porquê é isto? Mas eu não mereço isto, isto é injusto. E parece que até nos revoltamos contra Deus, não é? Numa certa incapacidade de compreender o que se está a passar. Ele vai mesmo a dizer, é uma pessoa desesperada, porque ele está desesperado. Merece a compaixão dos seus amigos. Mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso, mas eu não pude contar com vocês, meus amigos. Que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Há coisas que marcam a nossa vida. E uma das coisas que marca a nossa vida é a dissenção dos amigos. É a traição daqueles mais chegados. É alguma coisa que seca. Quando nós estamos em desespero, quando nós estamos em dificuldades, e que temos amigos à nossa volta, que vêm trazer algum alento, é esse tal riacho que vem e que sabe bem, num momento de secura, beber alguma água, desaltera a nossa alma, desaltera a nossa vida. É certo, está calor, está uma seca tremenda, está desconfortável, mas aquele copo de água vem nos ajudar a aguentar mais um dia. E nós precisamos de amigos assim. Não são eles que vão salvar-nos da seca, mas esse copo de água que nos vão trazer, dia após dia, pode nos ajudar a ultrapassar esse tempo de seca. Entende isto? Por isso é bom quando você vê alguém que está a passar um momento difícil, diz, eu não sei o que é que lhe hei de fazer, leve-lhe pelo menos um copo de água. Dê-lhe algum alento, alguma coisa que o vai ajudar a passar esse dia. Amanhã Deus proverá. Mas faça aquilo que você deve fazer nessa altura. Uma palavra de alento, uma palavra de acompanhamento. Isto é interessante. Mas aqui, Jó nem dos amigos pode esperar alguma coisa. Pelo contrário, uma grande decepção. Quer dizer, aqui se o desânimo era grande, tornou-se ainda maior. Eu louvo a Deus porque nem sempre Deus responde às nossas orações. Às vezes a gente faz orações estranhas, não é? E nós devíamos dizer ao Deus, obrigado porque tu nem sempre respondes às orações. Porque às vezes diz, Senhor, leva-me agora. Leve-te agora. Mas o que é que tu me estás a pedir? Hã? Ainda há tanta coisa a fazer contigo e tu queres que eu te leve já? Mas é interessante que a Bíblia diz que nisto tudo Jó não pecou com os seus lábios. Porque Deus conhece o nosso coração. E às vezes nós dizemos coisas que são humanas e Deus entende isso. Como nós deveríamos entender às vezes alguma fraqueza, alguma palavra mais descuidada que possamos ouvir aqui ou ali e não ficarmos tão ofuscados como às vezes nós ficamos ofuscados. Como é que Deus às vezes deveria sentir-se? Também é ofuscado com coisas que nós dizemos. Mas Ele conhece o nosso coração e sabe do que somos feitos. E eu acho que isso também é muito interessante para nós não levarmos às vezes tão a sério situações que nós ouvimos aqui ou ali porque corresponde a situações de desespero. Pessoas que estão à borda da à beira de pronto de fazerem coisas parvas. Porque já quase que a vida não tem senso, sentido para eles. É bom realmente nós termos também este ouvido apurado para entender estas situações à nossa volta. Deus Ele ouve as nossas orações e Ele ouve a Deus porque Ele nem sempre responde a essas orações. Orações às vezes no meio do desespero que não têm realmente o sentido que nós devíamos dar. Diz que Jó no final deste tempo no final desta desta etapa que Ele teve que viver diz que Jó orou pelos amigos. Houve situações complicadas na vida dele mas nós vemos que a uma certa altura Jó vai orar pelos amigos. Ele estava desesperado ele não compreendia aquilo que se passava na vida dele mas ele não desistiu de continuar a confiar em Deus. E prova é é que Ele ora a Deus em favor dos seus amigos. Quando a Bíblia diz para nós abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam e nós o fazemos é porque em definé mesmo apesar daquilo que nós possamos dizer nós continuamos lá no nosso amago lá no fundo do nosso coração a confiar em Deus. Amém? E nós oramos até por aqueles que dizem mal de nós porque acreditamos na palavra de Deus que foi dado ao nosso coração compartilhado ao nosso coração. Então nós fazemos isso e olha uma coisa quando Jó orou pelos amigos diz que depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos o Deus Eterno fez com que ele ficasse rico de novo. ele não desistiu de continuar a confiar em Deus. Meus irmãos às vezes nós não vemos as coisas acontecerem como nós gostaríamos de acontecer mas não vamos desistir de confiar em Deus. Podemos às vezes até dizer coisas menos próprias mas por nada nós devemos desistir de continuar a confiar em Deus e sempre a ouvir a sua voz isto é tão importante porque aquilo que Deus começou na nossa vida ele quer cumprir à perfeição e a única coisa que pode impedir que ele o faça é nós desistirmos da caminhada com ele. Olha um homem que muito fala a minha vida e que muitas vezes é exemplo para mim na vida mesmo ministerial trata-se de Elias Elias era um homem um homem valente um homem corajoso um homem de punho um homem que visivelmente não tinha medo de ninguém nem de nada se nós lermos a história de Elias nós vemos um homem que faz frente às situações mais difíceis que faz frente a um povo confuso a um povo que não sabe tomar a boa decisão que faz frente aos profetas de Baal que são numerosos faz frente ao rei Acabe faz frente à rainha Isabel um homem de convicção e vocês conhecem a história de Elias e eu não vou falar-vos daquilo que vocês já conhecem mas entendem bem que depois daquela vitória sobre os profetas de Baal onde ele deu prova que realmente somente o eterno era Deus quando o fogo caiu do céu e consumiu aquele holocausto ao invés do holocausto a Baal cujos profetas até faziam como é que se diz se mutilavam para trazer a atenção do 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 seu Deus e mesmo Elias até zombava deles gritem mais alto provavelmente ele está de férias foi de férias não vos ouve bem etc é um homem corajoso um homem que não tem papas na língua nós vemos a vitória da forma como ele vai aniquilar efetivamente os profetas e logo no dia a seguir no final de uma grande vitória no final de um um trabalho absolutamente incrível onde o povo se volta para Deus o homem que está na origem disto vai temer a palavra de uma mulher Isabel vai ameaçá-lo e vai dizer aquilo que tu fizeste aos meus profetas é isso que vai acontecer a ti e de forma incrível vem um sentimento de desespero sobre a vida de Elias que o leva a fugir Isabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim me façam os deuses e outrotanto se de certo ou amanhã estas horas não puser a tua vida como a de um deles está a falar dos profetas que foram mortos à espada estou a ler aí 1ª de Reis capítulo 19 e verso 1, 2 e 3 e diz versículo 4 e ele porém foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbo e pediu para si a morte e disse já basta ó Senhor toma agora a minha vida olha o outro olha o outro às vezes vem sentimentos de desespero e de forma às vezes incrível depois de grandes vitórias onde há lugar para nos regozijarmos para realmente festejarmos vem alguma coisa que vem intimidar-nos que vem ameaçar-nos e parece que aquela alegria desaparece não sei se já aconteceu isto com vocês eu já passei por isso até várias vezes uma vitória um trabalho uma luta muito grande e no final dessa luta nós vemos a vitória de Deus na nossa vida na vida daqueles que trabalharam connosco nós nos regozijamos e diz uau vai haver uma trans e logo a seguir bomba parece que é assim um balde água fria e a alegria vai-se ficamos atemorizados intimidados e parece que o sucesso daquela operação já foi esquecido temos aqui o caso de Elias que foi capaz de fazer frente aos profetas de Baal foi capaz de fazer frente a um povo indeciso mas a simples palavra de uma mulher ameaçadora levou a ele fugir a ele temer pela vida dele e diz que foi ao deserto caminho de um dia sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte e pediu para si a morte e disse já basta o senhor toma agora a minha vida interessante diz que se deitou dormiu debaixo do zimbro e diz que um anjo lhe tocou e lhe disse levanta-te e come há muito para dizer em relação a isto mas vamos vamos passar lembrem só esta esta ideia a vontade de Deus o mensageiro de Deus que vem para dizer a Elias levanta-te e come uma das coisas que Satanás quer na nossa vida depois nomeadamente de grandes vitórias é que nós nos enfraqueçamos e se você não come você enfraquece há necessidade de nós continuarmos a alimentar mesmo nos momentos de desespero há necessidade de continuar a nos alimentarmos isto pode parecer estranho mas quanto mais fraco você fica mais incapaz você é capaz de resistir então em momentos de desespero alimente-se alimente-se vamos passar esta porque eu vejo o tempo a passar rapidamente e gostava de insistir noutro aspecto diz que depois de comer ele ainda foi mais longe e diz que entrou numa caverna diz que passou ali a noite e lá naquela caverna diz que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse que fazes aqui Elias será que Deus não sabia o que se estava a passar com a vida de Elias Deus sabe tudo aquilo que se está a passar na nossa vida antes nós de nós mesmos falarmos com ele e até refilarmos às vezes e dizermos aquilo que nós às vezes até nem queremos falar com Deus porque ficamos um bocado zangados com ele não queremos falar com ele como às vezes quando nós nos zangamos uns com os outros e não fala com ele há pessoas que deixam de falar com Deus porque estão zangados com ele como se Deus não conhecesse o coração mas sabe nosso Deus é um Deus de relação e ele quer que nós nos relacionemos com ele então ele vem dizer o que é que fazes aqui Elias como se ele não soubesse mas o facto de nós falarmos dispormos as coisas é muito importante porque estamos a dar corpo a alguma coisa que não dito pode tomar proporções supradimensionais para além da realidade então é bom nós falarmos por isso é importante nós compartilharmos para trazermos as coisas à mais simples expressão que nós podemos tratar para melhor ser tratada e mais facilmente ser ultrapassada por isso nós devemos falar uns com os outros e dialogarmos mesmo das coisas que parecem complicadas elas acabam sempre por serem solucionadas mas quando elas não são faladas tomam uma dimensão que vai para além muitas vezes da realidade então é importante isto Deus Ele próprio pede-nos para nós falarmos o que é que fazes aqui o que é que estás aí a fazer interessante o que é que estás aí a fazer como se Deus estivesse admirado dizer o que é que deu para tu estares aí o que é que fazes aqui podemos entender também será esse é o teu lugar é esse o teu lugar você nunca ouviu Deus falar consigo porque você está no lugar errado e você sentir a voz de Deus falar consigo o que é que estás aqui a fazer e você deve entender esse não é o teu lugar estás aqui a fazer o que quando Deus fala a Adão está à procura de Adão mas Adão onde é que estás Adão será que ele não sabe onde é que nós estamos mas está a dizer tu não estás no lugar em que devia estar e é bom nós podermos ter essa sensibilidade de ouvir Deus falar connosco mesmo nos lugares menos próprios e é interessante que Elias vai vai falar com Deus e vai argumentar o seu desespero e a razão pela qual ele fez aquilo que fez mesmo mesmo que nós fazemos aquilo que é errado nós gostamos sempre de dar as razões as boas razões porque fizemos aquilo que não devíamos ter feito há pessoas assim que façam errado ou que façam certo eles de toda a maneira têm sempre razão para fazer aquilo que fizeram mesmo se está errado é difícil às vezes falar com estas pessoas a pessoa errou a pessoa fez aquilo que não devia fazer mas a gente ao falar com ela ela está certa ela estava certa em fazer o que está errado então está errado está errado a única coisa que nós devemos fazer quando fizemos alguma coisa errada mesmo se há circunstâncias atenuantes para nós entendermos que houve alguma coisa de errado que foi feito mas a única coisa que é necessário para essa pessoa fazer é reconhecer que está errado mas a gente fala com a pessoa e ela tem razão de ter feito aquilo que é errado não vamos sair daqui não a única coisa que nós queremos ouvir é dizer olha desculpa errei peço para tu me perdoares porque olha eu eu pensava fazer bem afinal fiz mal mas a pessoa não vai dizer que fez mal a pessoa disse olha eu fiz isto porque isto e isto e fiz bem em fazer mesmo se se está errado está errado e nós muitas vezes somos assim uns para com os outros e às vezes até para com Deus fazemos aquilo que está errado mas sempre temos sempre argumento para explicitar que estávamos certos não se está errado está errado reconhece que está errado mesmo se tu eras de boa fé no sentido de não não teres feito de propósito mas se fizeste o que é errado mesmo se não foi a tua primeira intenção aquilo que é pedido de nós é que reconheçamos esse erro e vamos assim ultrapassar as dificuldades mas aquilo que Elias está a dizer não é dizer oh Deus olha eu deixei-me deixei-me ultrapassar pela situação tive medo e realmente não sei o que é que apareceu na minha vida eu fugi perdoa-me eu estou estou com medo não ele vai ele vai fazer aquilo que nós fazemos também vamos argumentar que tínhamos razão em fazer aquilo que é errado e ele vai dizer tenho sido tão zeloso por ti senhor é aquilo que eu ouço às vezes das pessoas que deixaram a igreja deixam os caminhos de Deus e ah eu sempre fui fiel eu fiz isto eu fiz aquilo outro eu fiz aquilo outro e olha aquilo que me aconteceu olha como eles me trataram não é então ele teve razão em fazer aquilo que é errado que é isto mas Elias foi assim mesmo que ele procedeu portanto nós não somos melhor que Elias e Elias vai dar as razões pelas quais ele fez aquilo que estava errado pensava ele ter feito bem disse tenho sido tão zeloso pelo senhor dos exércitos Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os teus altares e mataram os profetas os teus profetas à espada e sou eu fiquei muitas vezes é isso sou eu é que sou bom os outros são todos uma cambada de hipócritas ah lá na igreja são todos uns hipócritas excepto eu que deixei a igreja oh meus amigos a igreja é certa imperfeita e eu costumo dizer isso e relembrar às pessoas que vêm a nossa igreja que a igreja na qual eles estão é uma igreja imperfeita por duas razões essencialmente a primeira é porque eu sou o pastor dessa igreja portanto eles não podem estar numa igreja perfeita onde o pastor é imperfeito e a segunda eu lembro e a segunda razão porque esta igreja é imperfeita é porque vocês fazem parte desta igreja é verdade ou não então vamos aceitar ninguém é perfeito mas vamos trabalhar juntos para sermos melhores hoje que fomos ontem e sermos melhores amanhã do que somos hoje amém estamos a trabalhar estamos no caminho ainda não chegamos lá mas não vamos desistir não vamos e não vamos dar razões inválidas para argumentar o nosso erro não faça isso seja honesto diante de Deus e não pense que é o único porque se nós lermos no contexto nós vamos ver que não só Elias não se vergou diante dos deuses estranhos mas mais sete mil com ele também não o fizeram nós não estamos sozinhos neste combate nós não estamos sozinhos nesta jornada nós não estamos sozinhos nesta luta que nos quer levar a desistir no meio da jornada não nós não estamos sozinhos há outros muitos outros que estão a lutar da mesma maneira como nós e Deus lhe disse em resposta a esta argumentação Deus disse sai para fora é interessante sai para fora é quase um plionagem não é sais é para fora não sais para dentro mas é para dizer mesmo para sair muitas vezes nós pomo-nos em quarentena nós fechamos isolamo-nos não queremos falar com ninguém é um bocado aquela aquele 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 delírio do outono aquela como é que se diz sentimento de 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 perda não é as folhas que caem parece que estão-nos a tirar tudo está tudo a acontecer de mal na nossa vida e a única vontade que nós temos é de nos metermos na cama de pôr o cobertor por cima da cabeça desligar o telefone e dizer acordem-nos só na primavera não quero saber de mais nada muitas vezes há momentos de quarentena na nossa vida onde nós nos fechamos e queremos ficar isolados de tudo e Deus está a dizer Elias sai para fora não é bom nós nos isolarmos dessa maneira então sai sai dessa quarentena sai desse isolamento sai desse isolamento lembre-se daquela mulher isolada em casa dela que não podia sair porque a situação dela era desesperada já há 12 anos que ela sofria daquele fluxo de sangue e estava a ser uma situação desesperada para ela porque ela nem podia ter contato com as outras pessoas as pessoas sabiam do que se passava era uma vergonha às vezes há situações da nossa vida que parecem vergonhosas nós temos vergonha até de nos expormos aos outros o que é que os outros vão pensar e eles sabem daquilo que aconteceu na nossa vida eles sabem o nosso estado eles sabem do nosso divórcio eles sabem da nossa fraqueza eles sabem disso e nós não nos queremos expor ficamos lá em quarentena mas enquanto estamos em quarentena nós não vamos receber cura nós não vamos receber vitória há necessidade de sair sair para fora aquela mulher saiu e veio ao encontro de Jesus veio ao encontro de Jesus saiu da caverna dela saiu da gruta saiu da quarentena e veio ao encontro de Jesus teve um encontro com Jesus teve um encontro com Deus e é isso mesmo que Deus está a dizer a Elias sai dessa reserva anda eu quero falar contigo sai para fora e sucedeu que ouvindo a Elias envolveu o seu rosto na capa demonstração de algumas situações que vão acontecendo com o vento com o terramoto com situações onde nós pensamos que Deus está nisto e muitas vezes Deus fala de uma forma tão suave Deus fala ao nosso coração de uma forma tão íntima e nós reconhecemos a voz de Deus eu oro para que vocês possam reconhecer a voz de Deus esta manhã onde quer que vós vos encontreis reconhecer a voz de Deus que não somente está a dizer sai para fora sai desse isolamento não desistas anda eu preciso de mostrar-te alguma coisa deixa eu mostrar-te alguma coisa eu quero dar-te visibilidade porque Elias tinha perdido a visão Elias tinha perdido essa visibilidade do que ele tinha sido chamado para fazer então diz que Elias ouvindo-a essa voz mansa e delicada envolveu o seu rosto na sua capa saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia que fazes aqui Elias outra vez a mesma outra vez a mesma questão e Elias vai responder exatamente da mesma maneira vira o disco e toca o mesmo a gente às vezes ouve pessoas sempre a rebater a mesma coisa sempre a rebater a mesma coisa e nós às vezes cansamos de os ouvir olha Deus não se cansa de nos ouvir Deus ouve e ele entende aquilo que nós estamos a querer dizer e é interessante que Deus vai responder de uma forma muito inteligente ele torna a dizer eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os teus altares mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem e o Senhor lhe disse nós podemos pensar que era isso talvez o que nós faríamos dizer oh Elias tu não precisas de pensar assim não é bem assim aquilo que nós faríamos Deus não vai responder nada disso ele não vai entrar nesse tipo de conversa ele não vai entrar nesse tipo de de relação de ajuda como nós às vezes somos levados ou ouvir a pessoa e encorajar não, não Deus vai dizer as coisas de forma muito simples muito clara e muito direta Deus vai responder a esta argumentação da forma seguinte vai volta pelo caminho para o deserto de Damasco e chegando lá unja a Ezael rei sobre a Síria depois vai a Jeú filho de Níncia e ungirás também como rei de Israel e depois irás até Eliseu filho de Safado e ungirás profeta em teu lugar interessante o que Deus está a dizer a Elias é dizer não desistas do caminho o caminho que tu tens a percorrer tem um objetivo e o objetivo da tua vida é tu seres influência para aqueles que não acreditam em mim que era o rei da Síria com o mundo vamos dizer com Israel para ungires o rei de Israel e para dar seguimento ao teu ministério para passares o testemunho isto fala muito comigo porque muitas vezes ao nós desistirmos nessa carreira com muitas boas argumentações nós estamos a dizer olha o amor de Deus terminou sem mim eu sou o términos da graça e do amor de Deus será que nós podemos dizer isso? será que Deus me tocou para eu ser o término o términos da sua graça e do seu amor? não nós somos chamados a ser canais 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 dessa graça canais da sua palavra passa por nós como administradores nós vamos ser beneficiários daquilo que passa por nós mas é em vistas de abençoar outros vamos comunicar aos outros vamos comunicar aos que queriam aos que não creem e vamos também formar outros ministros vamos criar filhos vamos passar o testemunho essa é a razão pela qual Deus nos colocou aqui mesmo para sermos testemunhas da sua graça e do seu amor amém se tens pensado que às vezes vale mais a pena desistir uma das coisas que gostaria de relembrar-vos é que não são os únicos a viverem este tipo de combate talvez aqui nesta sala haja várias pessoas nesta altura a combater ainda não desistiram e não vão desistir mas é um combate há momentos mais difíceis que outros e a Bíblia diz e eu repito resistir no dia mau porque vai há por vezes dias difíceis dias maus dias onde as coisas não são confortáveis nessa altura devemos resistir resistir e avançar primeira coisa não pense que é o único ou a única a viver esse tipo de combate segunda segundo convite que eu posso fazer quando você pode ser invadido por este sentimento de de querer desistir é invocar Deus com todas as suas forças invoque Deus invoque Deus grite para o alto como me fez Davi dizendo o Senhor é o meu rochedo salmo 18 e o meu lugar forte o Senhor é o meu libertador o meu Deus a minha fortaleza em quem me confio ele é o meu escudo a força da minha salvação e o meu alto refúgio invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos amém tristezas de morte me cercaram dizia Davi tristezas de morte esse desânimo do qual falei através de Elias e de Jó são tristezas de morte que cercam torrentes de impiedade me assombraram tristezas do inferno me singiram laços de morte me surpreenderam na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus e desde o seu templo ele ouviu a minha voz aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face amém se vem este sentimento sobre a nossa vida saiba que é natural que é humano primeiramente não pense que é o único a viver isso segundo invoque Deus de todas as suas forças e terceiro gostava de convidar-vos a apropriar-vos da palavra de Deus e das suas promessas Paulo fala aos coríntios e diz que não veio sobre vós tentação senão humana mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que posséis suportar não há razão para desistir porque não há nada que venha a nossa vida que Deus permita que nós não consigamos ultrapassar amém então não há razão para desistir ao seu vizinho à sua vizinha não há razão para desistir Paulo não há razão para desistir minha irmã não há razão para desistir porque não há tentação que não tenha vindo sobre vós que não seja somente humana e Deus é fiel que não vos deixará tentar acima do que podeis mas com a prova com a tentação com a dificuldade dará também o escape para que aposseis suportar e ele vai dizer aos romanos em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou amém então eu quero ouvir aquilo que Deus diz a Elias primeiramente levanta-te e come levanta-te e come não te deixes enfraquecer levanta-te levanta-te e come alimenta-te segundo sai da caverna sai para fora sai para fora e terceiro começa a trabalhar tu que deixaste trabalhar tu que deixaste as coisas assim ao abandono começa novamente a investir-te naquilo para que tu foste chamado mete a tua mão sobre alguma coisa há um verso em Deuteronómio 28 8 fala sobre a benção de Deus que é ordenada em tudo aquilo em que tu puseres a tua mão tudo aquilo que tu empreenderes mas a tradução literal diz sobre tudo aquilo em que puseres a tua mão há pessoas que querem ver a benção de Deus nas vidas deles mas não querem trabalhar não querem pôr a mão sobre alguma coisa e Deus quer abençoar a tua vida mas mete a mão sobre alguma coisa permita a Deus que Ele te possa abençoar faz alguma coisa que permita que a benção de Deus seja ordenada sobre aquilo que tu fazes mas não fiques lá metido na solidão não fiques isolado sai para fora e começa a trabalhar e tu verás realmente a glória de Deus manifestar-se realmente através da tua vida e daquilo que Deus quer fazer contigo amém há uma citação de Martin Luther King que vocês conhecem de certo ele diz se não puderes voar corre há momentos em que nós não conseguimos voar então corre diz ele se não puderes voar corre se não puderes correr anda se não puderes andar rasteja mas em tudo aquilo que tu faças vai sempre para a frente eu não estou a traduzir bem mas é mais ou menos este sentimento há momentos em que não dá para voar há momentos até que nem temos forças para correr há momentos até que só andar é difícil mas olha o que quer que tu faças de qualquer jeito não pares não desista mas continua em frente continua em frente Deus é connosco o pastor Paulo falou há bocadinho daquele versículo lá em Mateus 28 20 e eis que estarei convosco todos os dias não só ao domingo nem ao fim de semana mas todos os dias se Deus é conosco quem será se Deus é por nós quem será contra nós nem Jezabéis nem Acabos nem nem diabos nem espíritos do mal se Deus é por nós quem será contra nós a única coisa que nos pode impedir de nós sermos vitoriosos é nós desistirmos no caminho o caminho